Pessoal, mais um trilhão. Primeiro do ano de 2020, trilhão de Santa Luzia. Pessoal do ano de 2020, trilhão de Santa Luzia. Pessoal do ano de 2020, trilhão de Santa Luzia. Pessoal do ano de 2020, trilhão de Santa Luzia. Pessoal do ano de 2020, trilhão de Santa Luzia. A banha não quis encher não. Não quis encher não. Pessoal do ano de 2020, trilhão de Santa Luzia. Pessoal do ano de 2020, trilhão de Santa Luzia. Pessoal do ano de 2020, trilhão de Santa Luzia. Garraram! Ali tem as árvores dessa largura que você passar do dia Eu cortei no lado ali Você cortou? Mas você não desceu por lá Ela é vestida mesmo Não, ali não tinha nada barulho A reta não vestida Ela é vestida Tem que deitar a mão Ela tomou uma vacaçada Mas é grande o morro? Já carro de novo Não Já foi Pode ir Botou bonito, moleque Botou bonito 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 O negócio é uma zarvinha curta, galera Tá pegando demais Nos dedinhos A galera vai no corte da volta Vambora O Amado tá com a bota arrebentada Vambora 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 Vamos lá. Romário, para de roiar. Para de roiar, Romário. Galera, brincadeira da massa. Parou lá. Vamos lá, gava. Aquilo ali é o gavinha, galera. Aqui está na moita. Ah, na guacha. Ai, gavinha. Agora deu ruim. Vamos lá. E virou uma valetinha também. Mas vocês não viram o peligro. Como é que ele subiu no preparo físico. Oh, Belmiro. É só assim que essa moto sua sobe morro? Você tem 45. Não sei não, Belmiro. Estou achando que tem um trem errado aí. O cara já perdeu até a bota na moto Belmiro. É onde junta você deu as bota. Ah, não. Isso aqui é a bota do cara andar de trilha. Não é igual que você deu aí não. Não é não? Ali está o Garrão nas árvores. O Garrão nas árvores novamente atuando. O Garrão, o que é que está acontecendo ali? O Garrão nas árvores. É o Garrão nas árvores. Ah, ele faz gom, 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 gom. Ah, que caralho. Vai rir, vai, pai Alça. Olha, olha, olha. Rapaz. A sorte na vida do Ramal é o Dennis. Porque existe um Dennis no mundo. A sorte na sua vida tem nome. Dennis. Só existe um Dennis na sua vida, Romário. Rapaz. Rapaz. Eu estou na uma jatada dentro do zóio da minha própria moto, que eu não estou enxergando nada. Parece que tem um monte, tem um quilo. Na hora que eu joguei lá naquela curva que eu chamei a frente e jogou um jato dentro do zóio. Boa, galera. Vamos lá, galera. Botou um atrás do outro mal, hein? Boa. Boa motinha. E aquele é o Gavinha? O Gavinha já tá aqui Ah, é o Romário É o Tomatinho Tomatinho Agora vem uma XR400 Opa Subiu o giro, hein? Botou a cara do ar, hein? A gente tava andando mais três sozinhos pra trás Eu olhei e fui até achar a última trancinha A gente ainda tava tendo seguido Deixei lá, pô? Deixa eu ir lá filmar isso Subi e tenta, né? Galera Agora eu vi vantagem Os homens são muito fominhos, rapaz Os homens não esperam Isso é muito fominha, você não espera Olha a pilenca Olha a pilenca Viadão É, galera Humor bruto, hein? Mulher quer ver na goma, hein? Tá firmando, hein? Eita, rapaz Agora eu vi vantagem, hein? Galera Um morrão aí do Encontro Santa Luzia E aí vem o bruto E o bruto xoxô, galera Ele não foi, não Vou mandar agora É o Alemongi, galera Danela Alemongi Danela Alemongi Danela Alemongi Não vai não, galera Pessoal Chegamos, galera Num morrão digno de fazer uma filmagem bacana E agora é o Dennis de XR400, hein, galera XR do nosso amigo Leandro Delmiro Ei É o Juliano Gavinha É o filho do Juliano Gava, pessoal Tá vindo no bão, hein? Tá vindo no bão, hein? É, rapaz Ele não foi Opa Menino, sai de baixo dessa moto Servição Não, tem alguma coisa de errado nessa moto Eu acho que é aquela pecinha É, pessoal Antes eu trazia um papelzinho à toa Pra mandar salve pra turma Mas olha só A galera pediu salve, ó Agora tem que vir numa chamex O canal tá crescendo Tamo aí passando dos 9 mil inscritos Agradeço a todos aí É, satisfação Eu não esperava o canalzinho crescer dessa forma Eu acho massa Então agradeço aí quem compartilha os vídeos e tal Porque eu tenho certeza que isso não ia crescer à toa assim E vamos lá, Alex Esse é do Fazenda Paraíso Já segundou e chamou a munheca, hein Epa Ela não foi não, Alex Quase que ela foi Quase que ela foi Pessoal Então vamos aproveitar e vamos mandar aquele salve bacana aí, ó Pra galera que tá curtindo lá no canal E tá pedindo aquele salve Hoje nós vamos mandar o salve aí, ó Pro Gabriel Gross Acho que é assim mesmo que fala Tem um sobrenome diferente O Helder Storch Se liga aí, Juliano Gava aí, ó Vai subir na brutalidade Pra você ver, ó A Rusca Verna botou pocano Essa foi pra você, Helder Storch E aí vem meu amigo Serafim E é vinha Carlos Daniel Um abração pra você, meu querido O Thiago do Sul Thiago Satisfação, meu querido Um forte abraço Aqui chegou um bruto aqui, ó Juliano Gava Acredito que todos que tá aí no canal conhecem ele Que ele é de antes de mim Com certeza Ione é o cara Então Nós estamos dando um passeio aí Hoje ele veio pra minha cidade E nós estamos brincando aqui com a galera Aqui do Santa Luzia É, um forte abraço aí pro Daniel Silva Esse é de cachoeiro Esse menino aí é bruto, ó É puxador aqui dos pontão Vamos ver o desempenho Epa, primeirou e chamou na munheca, hein Uou Rapaz, ele suou agora, hein Ainda bem que ele tem habilidade na munheca O 77 eu não conheço não Mas ele tá vindo legal Tá vindo E não veio E vai levar a tanga do pilica Vai levar a tanga do pilica Nathanael Vai rolar a tanga, hein Uhul É o pilica também na sua enxertada Esse aí eu não conheço, hein Nathanael, forte abraço pra você Família Molecada aí Família bonita Deus abençoe sempre Moleque vem no galeta, hein Mamou a embreagemzinha, mas é 2,30, né É a técnica, não é verdade? Tornadão, esse é puxador do Santa Luzia, hein Deu ruim, puxador Deitou na guaxa Pula no colonhão, Juliano E o Denis vai meter na tanga novamente, hein Oh, Denis Foi pra guaxa e voltou E tá na moita Jeremias Jeremias Teixeira Forte abraço pra você, Jeremias Vou acompanhando a galera brincando aí, ó Esse é o morrão do Santa Luzia O trilhão vai acontecer semana que vem R$25,00 Do lado da fazenda Paraíso Próximo a Lagoa Seca, galera O Alisson Gomes Tabuão, Espera Feliz Eu não sei de onde é isso não Mas ele pediu um salve lá Forte abraço, Alisson Agora já deu uma folha, ó Galera pedindo salve Aí antes era 4, 5 Agora vai aumentando, né Aumentando Eu parei aqui no Heber Ô Heber, vamos esperar o Bruto aí, Heber Um forte abraço pra você Heber Pinheiro Vamos ver o desempenho Só o puxador O puxador tá na... Pula no coloão? É o Alex Epa, tá um trem errado ali Hehehe Aí acompanha o puxador, hein O Danny já foi com o outro morro Eu acho que é mais fácil É, aquele lá é mais fácil Esse é o Pelican 1-230 Aô, Pelican Botou lá, botou lá O Alemongi novamente, galera Ih, deu ruim, Alemongi De Nilza Mendes Aí eu não sei se é realmente uma mulher Ou se é algum trilheiro que utiliza A conta dela Mas um forte abraço aí pra Nilza Mendes O Everton Esse é o Royas de 17 De Pindamonhangaba Difícil até de falar Vamos pegar o filho do Juliano aí, ó Fazendo a brutalidade aí, ó E aí, vai subir, Juliano? É, vai nada Olha lá O que que tá acontecendo? Pois é, em casa ele fala que eu tô barrigudo Que eu não subo morro Eu subiu Pior que subiu mesmo E aí tem mais Você não viu a revirada que ele deu aqui Ai, ai, ai Pegou, não pegou? Hã? Virada dele? Pegou ele aqui Frontal É, vem o neguinho O neguinho é bom de moata, hein Neguinho é liso Ele vem é numa roda Um abraço aí pro Estilo Cross Turma de Mata Verde Forte abraço pra você Enquanto isso, o quarta-volta já tem um parceiro agarrado Opa Olha ali no quarta-volta Nosso amigo da reserva Zedô Caldo ali É possível que eu tô tão ruim de moto É possível que eu tô tão ruim de moto Rogério Trilheiro Rapaz, você tá sempre aí, cara Nas minhas redes sociais Andando Sempre comentando Curtindo Instagram Face Youtube Cara, você, parceiro Um forte abraço pra você Tamo juntão Se Deus quiser Um dia nós vamos fazer uma brincadeira junto ainda João Marcos de Eugenópolis Forte abraço pra você, meu irmão Eu perigo que subiu na minha moto Ó Eu já passei uma vergonha dessa, tá? Eu já passei Foi lá na reserva Lá na sua terra A galera do quarta-volta é bem pão, hein? Bem ali Puxador Galera no quarta-volta Zedô Levou a tanga Aquele ali também Novamente não veio Alguém ajuda o meu puxador ali, galera? Nosso amigo Alex Na terceira ficha Segundou Parabéns Opa Bem bonita, hein? Vamos primeira, primeira ela Oi, ó Eu gostei que ele deu um pulinho rapidinho, ó Ah, Gavinha Boa, Gavinha Outro Nós vamos ter que ir lá Alguém que tá com o pé bom aí Vai lá ver se ele precisa de ajuda Não tem força mais não Aperta a embreagem Puxa, estranho Tem que ir lá ver o que o Romário machucou lá Vai Gavinha revirou e bateu a moto nele Vai devagar hein Juliano É Antônio Marcos Baroni Deu azia ali Os colegas aconteceu um pequeno acidente Fecha a gasolina dela Flávio É o bar rapaz Ela perde todinho Pegou o Guidones na coluna Tá até rindo Aquilo foi dor Eu vi e percebi esse movimento No rosto dele Esse menino não morre não Já capotou de cara Olha lá o Juliano rolando lá gente Oi Juliano Me ajuda Gente do céu Juliano deu um atalco Foi igual um bananão rolando lá É Lua Reis Aconteceu ruim ali hein Gustavo Gustavo Para de machucar os outros Gustavo Coitado do Gustavo Já deu duas jogadas Duas reviradas Quer nem saber se o Romarito Quer nem saber se o Romarito é machucar Ele não subiu o morro Sai quem aquele? O Denis? Sai daí Romar Opa O Denis botou o barão hein Rateou Encheu a cara do Gustavo de Serra Aê Denis Essa foi pra você E aí vem o Pelica Na motinha do nosso amigo Meu Deus Ele vai subir Ele vai subir Ele vai subir Ele vai subir Não Não vai não Aô Falco Forte abraço Para Breno Lengrub Olha o Lengrubinha Lá de Rive lá Ô Breno Fala para o seu irmão Parar de roia Aí voltar para a trilha rapaz Fica lá fazendo Andando de tornado na rua Lá rapaz Manda ele botar um pneu Naquela Jaque e vim para a trilha Vem o Edivan E o Edivan Vem novamente galera Opa Vai passar Vai passar o top Passou o top Não foi nada O Wesley Mandekal Do PR Acho que é Paraná né galera Então forte abraço Para você Wesley Camilo Said De Varresai Eu sabia que tinha algum problema Tem umas trilhas boas aí Não vai rissar Da frente é pior Aquilo lá não sobe dois não É assim É um monte de lombada direto Eu vou lá dar mais uma jogadinha Segura aí Não precisa você falar não Esse é os É os caras que pedem abraço Agora vai ser a última Filma não Também que eu tenho um lateral Tá filmando? A cabeça abaixa Já tá na vida Vai dar mais um troc de Fui É Boa Fui A sicko Graça Pedro Raio do vinil Tem que comer A terceira E a segunda Você tem que subir Você tá cá Se não Uma a outra Eu não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha o vento Não vale o vento não O giro da moda aí vem muito alto, deu no livro Olha 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 o vento Vai Reduziu Reduziu? Reduziu não dá não Só dá para reduzir aqui O vento tem que estar passando o torrado lá embaixo Agua ferrou Olha só bem que eu tirei o pé Tá filmando ele né Tá filmando o Tony né Só bem que eu tirei o pé que não ia largar o outro pé ali né Ombro Romário A gente tá fazendo uma embreagem Nossa Vem na dele, vamos ver na dele Aí ó, Gustavo Gava Busque Barra no A150 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 Não consegue né? Não vai não, eu to pastando Aí ó galera ó Queria me foder né? Olivel, fizeram na 400 Vamos embora Tá vazando o bico também Como é que vaza o bico? Só daí Não é? Quê? Qual é o motor de cadeado mais não? Tem fogo? Ali embaixo, perto do meu pai Do lado do meu pai Não vai não Ele não vai não Daqui a pouco tá passando até cá 81mm 2mm Mandou fabricar Mandou fabricar Olha aí que fundo É o mínimo Boa motinha Essa moto não vem com a roda do chão Não é hein Johnny? É? Só 330 Olha o caminho então Não Fala aqui pô Fala com o YouTube Tenim na Tornada Tenim acelerando a Tornada 300 200 Vem na Gomes É uma boa motinha Boa motinha Denis? É uma boa motinha Deu pra saber direito não? Então vai lá de novo Isso Ele não conseguiu ver direito a moto Vai de novo galera Ele gostou eu acho Meu amigo Denis Ó Juliano Botou a Ruskivana aqui hein? Boa motinha É vamos lá Galera da Butina Nando Silva Essa roiada do Pelica Foi pra você meu amigo Ó Pelica É YouTube Tiquinho Olha aí seu mano Pelica Vamos lá Vamos lá Carlos Eduardo Almeida Forte abraço pra você Marlin Galera ainda tá brincando no morrão aqui da Santa Luzia Aí vem o Pelica novamente Diz ele que O problema não é a moto Opa! Abriu o esquadro hein galera Oi Oi É O que que aconteceu ali? Ele foi? Ele não vai não É Jefferson Jesus Jefferson Jesus olha ali Tem alguma coisa acontecendo errada Esse homem sobe um monte diferente Aqui ó Olha o papel O cara manda alô pra galera Tudo cagado de barra Vamos lá Denis Não perde ela não meu querido Boa moleque Boa motinha Boa motinha Boa motinha Boa motinha Boa motinha Boa motinha Fez merda Boa motinha Dá meu papel cagado aqui Faça pela estrada Deixa eu ver Ainda tô no Luiz Antônio Leozinho Vlog Leozinho Felica novamente Leozinho Vamos ver se ele vai arroiar bonito dessa vez As outras vezes foi bem xoxo Uai Uai galera Eita rapaz Se você tivesse mais um jogo de disco de embreagem você vinha Não vai não Não ele vai subir Não Boa peliga Vamos embora Não não rapaz Deixa o peliga Tá doido rapaz É a última ficha hein Deixa o peliga comprar o morro pô Comprou uns lotes Alaph Oliveira Abração Hugo Arley De João Mulevard Johnny Silva Marcos Vlauquer Acho que é assim mesmo É eu Acho que é assim mesmo É o Vlauquer Marcos abração pra vocês Terminando aqui ó José Barbosa Mello Forte abraço pra você meu querido Obrigado pela Pelo carinho aí no canal aí Forte abraço Jão Jão FF Lá vem o que liga de novo Jão Jão Uai rapaz Uai 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 Não Parabéns moleque Mas eu não vou apagar as roiadas não Bebê Uai Parabéns botou 230 do Gavinha No alto Paulo Henrique Nathanael e família Fortes abraços pra vocês A gente encerra aqui Os alô que a galera pediu Também a galera vem de hoje brincar no morro O Romário já subiu 5 vezes Quantas vezes você subiu o Romário? Tchau Tchau Tchau